Você por acaso já pensou em ir para algum lugar, além da sua imaginação? O que que é isso? Está funcionando! Eu achei que a gente tinha viajado, mas foi no tempo, para 1957. Isso quer dizer que... Isso aconteceu. E qualquer mudança que fizermos nesse tempo, por menor que seja, pode afetar nossas vidas no presente. Não tem nada de mágica, é pura ciência.